Oi, eu sou a Sabrina. Eu sou o Ricardo. E esse é o material que faz parte do nosso projeto, chamado Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Maria Servina, que foi uma importante benzedeira, parteira, jongueira e festeira aqui na região de São Luís do Paretinga, mais especificamente aqui em São Pedro de Cato Saba. Então estão todos convidados para assistir aos vídeos sobre essa mulher negra que foi uma grande referência na cultura aqui no estado de São Paulo, a cultura dos caipiras e para o Brasil todo. Os vídeos estarão disponíveis no canal do Chico Abelha e também no canal do nosso projeto. É o projeto Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Isso mesmo. Além dos vídeos, nós teremos também disponível um e-book contando um pouco da sua história, com algumas fotos também da Maria Servina e da sua família. Então, boa leitura e bons vídeos aí para vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Meu nome verdadeiro é Maria das Neves, mas sou conhecida como Maria Servina, Maria Perpétua ou Maria do Rosário. Completei no dia 9 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, 95 anos. Sou viúva, já fazem 10 anos, do defunto Severino José dos Santos, com quem tive 19 filhos. Mas hoje vivo, são duas filhas apenas. Nasci no município de Cunha, no bairro da Catiocca, onde morei antes de vir para cá. Aqui nesse lugar, do bairro do Chapéu, em Capuçaba. Estou morando já fazem 25 anos. Vim para passar dois anos apenas e acabei ficando, ficando. Não sei se volto para a minha terra ou se continuo por aqui. Quando falo de ir embora, todo mundo dá contra. Não sei o que faço. Dinheiro? Está difícil. Sou uma mulher pobre. Vivi sempre na roça, fazendo lavoura. Hoje estou bastante velha e recebo um dinheirinho de aposentadoria. Que deu o que fazer, viu? Tive que arrumar testemunha para provar não sei o quê. Sabe, meu filho, quase desistir. O modo de incomodar os outros é chato, né? Curandeira? Aprendi com o meu irmão Francisco Geraldo dos Santos. O pessoal conhece como Chico Perpetuo. Lembro-me agora de um doutor, não recordo o nome. Mas ele me deu uns livros com um monte de remédios. Parteira? Minhas mãos já nasceram mais de 200 crianças. E também fui mãe de leite de um par delas. Esse é um trecho de uma entrevista com Maria Servina no ano de 1978. Onde ela mesmo diz quem é e o que faz. Maria Servina nasceu ventre livre, no tempo da escravidão. E morreu no ano de 1984. Essa mulher centenária foi uma grande liderança comunitária de Cato Saba, em São Luís do Paraitinga. Além de benzedeira e parteira, Maria Servina também foi a famada jongueira, a estrela da alva do jongo. Conhecida como grande festeira, as memórias de Maria Servina permanecem vivas no sertão. Ouvimos seus familiares, moradores mais antigos de Cato Saba e mestres de cultura popular, que nos contaram muitas histórias dessa que foi a principal referência da cultura tradicional da região. Lia, viúva do grande benzedor João Servino, neto de Maria Servina, conta sobre o cotidiano dos benzedores, as saudades das festas da roça e dos sambas de seu pai, João Maia. A gente ia para casa, para trabalhar à noite, ia para o Poço da Folia, o baile. Maria Benedito da Silva. Eu faço um pouquinho de tudo. Trabalho um pouquinho na roça, gosto de mexer com verdura, sabe? É assim. E aqui na roça, se não fizer isso, está difícil, né? Ele era do meu pai, João Maia. Com oito anos, a gente já trabalhava na roça. Trabalhava até a hora da hora de vir para a escola, sabe? Até o entanto, nem tenho muito estudo, porque as escolas eram para a roça, nessa época, né? E a gente era tudo corrido. Trabalhava para depois vir na escola. Longe. Nessa época, nem tinha merenda, que agora tem, né? E a gente sofria, porque... Não era fácil. Chegava da escola, havia que ir para o mato pegar lenha ainda, sabe? Nas costas. Era assim. Eu só sei dizer que ela era uma bizendeira das boas, né? Qualquer coisinha, o povo ia lá, todo mundo. O lugar, a criança, era para a gente grande. Tudo ela... Fazia besimento. É, porque às vezes a gente sentia um nervoso, um problema qualquer. Ela ia lá, fazia um besimento, a gente se sentia bem. Era assim. Rosário com um galho de Arruda, um galho de Cambaraca, sei lá. Mas, quando ela achava importante, ela pegava a benzinha. Aí a pessoa não podia ir, uma outra pessoa... Voltei da minha mãe, quanta vez eu mesmo não ia levar a roupa dos meus irmãos, sabe? Para ela, a benzinha. Muitas vezes. A gente ia. E vestia aqueles roupão compridos, sabe? Do jeito dela. E aí tinha a foto dela, não sei se a dona mostrou. Que ela usava só roupa com a saio, assim, comprido, arrastando o pé. Ela não dava. Desse tipo de agora, não. Viveu, porque foi ela que criou ele, né? Criou ele desde criança. Conviveu bastante. Quando ele começou a benzinha, foi em... Em 2006. Parece que foi um estalo, assim, sabe? Parecia uma pessoa aí, porque até era uma visão. Pedindo pra ele fazer um benzimento, e ele foi fazer esse benzimento, e pra aí, começou. Quando começou? Não sei. Foi em 2006, já lembro. Quando começou isso. E daí, agarrou, vinha muita gente. Nossa, vinha gente de São Paulo. Não sei como é que o povo... Não sei como é que o povo... É... Fiquei um e falando pra outro, né? Vinha gente de lá. Não sei. Não sei. É um dom que veio, que ela mesmo, não sei se ensinou, que ele começou a benzer em 2006. Que parece ser uma pessoa que pediu um benzer em 2006, que ele nunca benzeu, mas assim mesmo ele foi. E daí, começou. Foi vindo, foi vindo gente, gente. Ai, o povo nem de domingo... Eu falei, você tem que dar uma ordem. Tem um... Que de domingo a gente fica sem isso, né? Mas não, ele não sabe dizer não. E vinha até de domingo. Porque tem lugar que tem uma regra, né? Dos dias da semana, né? E ele, não. Eu disse que chegasse. Qualquer hora, tinha hora, tinha vez de chegar a gente dez horas da noite. Assim, meu Deus. Às vezes a gente tava deitado. Tinha de levantar. Ah, cada um é uma coisa. Um problema. Um faz uma coisa, outra não sei o quê. É, várias coisas. Sei que muitos vinha agradecer, que sentiu bem, né? Mas muitos, né? Sumia. Não aparecia mais. Era assim. Tem muita gente, tem gente que veio, que na casa dele tava cheio de, sabe, bicho que aparecia. Na cama. Depois voltou aqui, agradecer que o benzimento que fez sumiu tudo. Você crê em Deus, sabe? Aí ele deu arrepio. Ai. Foi muito feio. Nossa. Ah, tinha vários. Aí, mas era meio secreto. Que ele entrava ali pra fazer o benzimento. Daí que eu não participava, não participava, sabe? Eu não ia ali. Era só entre eles lá. Daí lá, algum dia que ele falava. Vinha algum vim pra agradecer. Daí que eu ficava sabendo o motivo, sabe? Eu não participava do benzimento que ele fazia. Ele entrava lá. Era secreto. Acho que ele não quer pegar esse compromisso. Ele não quer. Porque o mais velho é esse. Isso não tem dom. O caçulo que a mulher já tá com mais de 30 anos, mas... Ele falou, quando se fosse um dia. Ele ainda disse. Algum pega, mas... Eu não vou dizer, ah, faça, né? Porque algum vem e fala se eu não sei alguma coisa. Se não, eu não quero. É muito pesado. Ele não deixou esse dom pra mim. Eu não posso aceitar, né? Só se por uma causa aparecer um... Um dom sem eu, né? Perceber, é outra coisa. Ah, de chá, de ervas, assim, eu sei muito. Sei muito. Até agora, muito procura. Eu vou falar, tá? Coisa é bom. Porque é só assim que eu sei. Mas no mar é outra coisa, não sei explicar. Procura, perdi. Ah, estou sentindo tal coisa, tal coisa. Ah, isso é bom. E dor, né? É porque muito eu tenho plantado aqui. Aí, as pessoas levam. Mas não que eu receite, né? Ela está aí, se o problema está sentindo, isso é bom, né? Ah, procura muito é... 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 É aquele, como é? É... 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 a guiné, todas essas coisas, sabe? Tem mais outras ervas que agora eu nem lembro. É, o chapéu de couro, conhece o chapéu de couro que é muito bom para essas coisas, terra no rim, sabe? É muito bom. E teve gente que foi curado, que citava o chapéu de couro daqui e veio agradecer, que pôs as pedras, sabe? Sem precisar ir emédio, sem operar nada. Veio agradecer, mas muito nem veio, mas já se sentiu bem, não apareceu. Aquela unha de gato também, não sei se você conhece. É bom para quê? É para dor no corpo. Então, teve uma pessoa de Lagoinha, que veio aí, ele já estava até doente, estava até para o lado de São Luís, na casa de um filho meu que mora lá no caminho de Lagoinha. Veio aqui, nós viemos aqui para agradecer, que eu fui curado com esse remédio que lhe deu, sabe? Tudo bem. Mas muito só se sentia bem, você nem aparecia mais. Bom, descarrega e fala, né? É, lá vai o Miguel Pog, a Ruda, o Espada de São Jorge e Guilherme. É, sei que é sete ervas, né? Tem das sete e tem das nove. Ela é médio. E para isso, vai juntando e faz o banho, descarrega. Às vezes eu faço para mim. É bom para tirar a energia negativa, né? De vez em quando eu faço. É, de São Sebastião e de São João que ela fazia no ano, sabe? Era muito divertido. E vinha muita gente de longe. Vinha na festa. Ah, era como um bairro, como se dizia, não é? Agora os povos fazem forró, essas coisas, né? Na Saep, eles falavam o bairro. Era muito divertido. Vinha muita gente de fora. Esses bairros, o bairro, o bairro, o bairro, sabe? Vinha. Até de hoje, o povo ainda fala dessa época, sabe? As fias que ele estava, era tudo animado. Agora, agora já nem tem, né? Por causa dessa problemada, né? Mas, já era muito divertido. Tinha as pessoas mais antigas também, que já se foram para outro plano, né? Aí, só chegou as pessoas novas, que agora nem interessa mais nada essas coisas. Bom, rapaz. Tinha época, o primeiro era folia, assim, a cavalo. E o folião era o baile que a gente falava, né? A gente ia para casa trabalhar à noite e ir para o poço da folia. Baile. Não era tão gostoso. Até agora, viu a lenda, assim, meu Deus, acabou. Era divertido. Não sei, eles arranjavam uma musga lá e faziam aquele batuque, sabe? E todo mundo acompanhasse, e que era divertido. Aí, teve uma festinha aqui, na minha casa. Só que era uma outra casa, uma casa antiga, sabe? E aí, era o viado que inventou essa festinha. Só que nessa última festinha, meu pai se foi, ele foi embora daqui e sentiu mal. E se foi, assim, meu Deus. Aí, foi triste demais. Era o tambor, o vaticambu. Tinha um maior e um mais pequeno, quem sabia, né? Aí, tinha as pessoas que faziam o canto para o outro, para o outro resolver, né? Se não resolvesse, aquele um ficava amarrado, se não sabia responder, sabe? Era assim. Mas já não era muito o meu tempo. Só que eu não cheguei a dançar, não. Cheguei, de que a turma ia fazendo rodas, assim, dançando e cantando, né? Só que, mas aí, eu não participei. Não cheguei a participar, não. Ah, eles contavam muita coisa, assim, contavam. Contavam muita história, que, no momento, eu não tenho coragem de falar que, se eu fosse nervosa, sabe? Eu, chega a noite, eu não consigo dormir, já vem aquilo tudo na mente. Já mais é feito, sabe? É, difícil, a gente pensando bem, a gente nem quer falar, por causa do que foi feio. Que não foi do tempo da gente, quem contava as outras pessoas, sabe? Mas, de enquanto, vem na memória. Ah, não sei, eles falam que eles foram muito ruim, né? Por, os escravos. E, que ainda saia a patrola e falavam, né? Que até agora dizem que atravessa as estradas, né? Dizem quando algum, escutam o barulho. assim, ah, e os jovens, eu tenho medo. Não pode nem falar o que acontece, sabe? E tem um vizinho que morou aqui, pra cima, uma vez. E os escravos foram para aí, e vieram para a mata. Dizem se tá do onde você tava fazendo. E vieram vindo para a mata, ele disse que na hora, dizem que falaram, ai, se parecesse o carro, como é que dizem, o trolido, o maneco, não sei o que, aqui, né, estão perdidos no mato, não é que dizem que deu, um negócio berrou na mata, igual um bode. E eles teriam que amanhecer na mata. Rapaz, quando eles me contaram, Jesus, eu fiquei, hum, não pode nem falar que a gente não... E acontece. Ai, eu tenho medo dessas histórias antigas. A gente não deve ser tão ruim, porque a gente não sabe no fim da vida a gente, né? Tem que levar de boa. E não desejar mal a ninguém, né? Se você não quer mal pra você, eu não vou desejar pra outro. E muita gente é assim, né? A gente tem, relembra, né, naquele tempo. A festa, o desimento que era muito bom, fez. Aí chegando perto, todo mundo já ficava aguardando naquela época, né, pra ir. Tchau. 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 Tchau.